Obrigado, Bônus. Peço licença à mesa, vou fazer uma breve interpretação do provimento 2566-2020, depois também gostaria de fazer um comentário e encaminhamento, por parte da nossa entidade, a entidade que nós representamos, a SUJURES. Analisando o provimento do Conselho Superior da Magistratura, ele diz o seguinte, que, observado seu caso, o Plano São Paulo, ao baixar este provimento em data de ontem, o tribunal observou o Plano São Paulo, ele pegou as regiões que estão na faixa vermelha, identificadas pelo Plano São Paulo. Só que ele não é, o próprio provimento do tribunal diz que ele não é obrigado, ele vai observar, se necessário. Aliás, em relação a isso, o Supremo já decidiu, cada estado, cada índice da federação, cada município tem liberdade de fazer a sua própria política em relação à vigilância sanitária, em relação ao momento que nós estamos passando. Ou seja, cada município deve e pode traçar a sua política. Então, pensando nisso, nós caímos naquela questão que não se justifica o Tribunal de Justiça suspender o retorno do trabalho presencial e os prazos processuais apenas e tão somente para essas regiões. Porque, como nós dissemos na sexta-feira, existem outras regiões, por exemplo, vou voltar a falar, Sorocaba, mesmo não estando na faixa vermelha, como não observado pelo tribunal, ela está com ocupação de 97% dos leitos. São José do Rio Preto, a região, nós estamos falando de região, os leitos particulares de São José do Rio Preto estão 100% tomados. São José do Rio Preto, até semana passada, tinha um mini lockdown. Ou seja, então, não é o fato da região e dos municípios estarem na faixa, não estarem na faixa vermelha, não quer dizer que o trabalhador não vai se expor a risco. Então, é isso que nós estamos mostrando para o tribunal. E vou além, e vou além. O próprio tribunal diz que, considerando a preocupação maior da corte, é a preservação da saúde. E mais, não tem trazido, olha só, não tem trazido prejuízo qualquer à prestação jurisdicional. Se o trabalho remoto não tem trazido, neste momento, que abrange, inclusive, os processos físicos, já exaustivamente, já falamos sobre isso. Existe a possibilidade de transformar, de pegar o processo físico e jogar ele no digital. É o que está sendo feito. E mais, o tribunal vai além. Ele vem e fala que ainda é delicado o panorama da Covid-19 no estado de São Paulo, centro da pandemia do país, no país. Ou seja, não se justifica o retorno dos fóruns de todo o estado de São Paulo, neste momento. Se não está tendo prejuízo a prestação jurisdicional, se ainda nós temos casos, se ainda está crescente os casos, se nós temos as cidades que, embora não estejam na faixa vermelha, mas estão sem leitos para oferecer aos cidadãos, no caso, aos servidores, aos trabalhadores, não se justifica. Então, é o que nós temos que levar ao tribunal. Nós temos que levar esse subsídio ao tribunal, porque ele não pode se contradizer. Então, ele já deu o primeiro passo ao admitir já essa situação, as cidades que estão em vermelho, mas não se trata só disso, tribunal. Não se trata só disso. Todo o estado é um corpo único. Nós temos que caminhar juntos. Então, é desta forma que o servidor está se manifestando. Nós não concordamos com que nenhum servidor, servidor algum, pode correr qualquer risco. Já nos pronunciamos também desta forma. Nós não podemos perder ninguém. E tenho certeza absoluta que também essa não pode ser a vontade do presidente do tribunal, pessoal. Nós temos que levar esses subsídios para ele e mostrar. Então, fica aqui, Mesa, por gentileza, temos o nosso encaminhamento, pedir. Se o Supremo já decidiu que cada município pode traçar a sua política, se o tribunal, neste primeiro momento, ele observou a questão da curva de nível, se ele observou que não há leito, são as cidades que estão em vermelho. E nós sabemos que praticamente todo o estado de São Paulo está dentro dessa situação, embora o plano do governo não está enquadrando da cor vermelha. Então, o que nós temos aqui, anoto o encaminhamento, Mesa, que o tribunal oficie, através dos seus diretores do fórum, de imediato, isso tem que ser de imediato, Mesa, às secretarias de saúde e à vigilância sanitária de cada município, de cada comarca, para que as secretarias municipais informem qual a atual situação. Nós não temos como abrir os fóruns. Além dessa questão do transporte coletivo, que vai expor todos os trabalhadores, nós temos essa outra situação. As comarcas não têm, os municípios não têm como atender a demanda. Não é o momento do retorno. Mas, para isso, nós temos que ter consciência e mostrar para o tribunal o que ele ainda pode fazê-lo, o que ele pode avançar. E, neste momento, nós entendemos, sim, que se ele determinar que cada diretor do fórum oficice para a Secretaria Municipal, vigilância sanitária, nós vamos ter a resposta que nós queremos, a resposta que nós precisamos. Ou seja, não é o momento de nós retornarmos. Nós não podemos minimamente expor nenhum trabalhador a isso. mesmo porque o próprio tribunal diz respeito a isso, que não podemos ter risco, que nós temos que preservar a vida, que não há qualquer prejuízo à prestação judicial. Ou seja, nada, nada justifica. O que nós não podemos, neste momento, é politizar essa situação de distanciamento. distanciamento, isso nós não podemos na nossa categoria. Nós temos que entender que nós temos que proteger a todos. A decisão tem que ser e será coletiva. As entidades têm o dever e nós faremos tudo o que for preciso para nós protegermos a cada trabalhador. Muito obrigado e fica aqui o nosso bom dia a todos e continuaremos acompanhando para poder esclarecer quaisquer dúvidas de qualquer trabalhador. Obrigado, Mesa, e vamos oficiar ainda hoje, se possível. Por favor, Mesa. Bom dia a todos que estão presentes aqui, que estão nos ouvindo aí de todas as formas aí. Agora, deixar claro que, primeiro, estou aqui representando a sua júri e os simjúris. Deixar uma fala minha, que eu sou contra a volta em agosto. Sou contra o adiamento. Sou favorável e nós temos que pensar em ser favoráveis e se volte tão somente quando tivermos uma garantia científica. Porque o tribunal, o servidor, ele não está se recusando a trabalhar. Já tem índice mostrando o quanto a gente vem trabalhando. E tem mais. Não é só que nós temos que discutir e entender a volta ao trabalho. É o trânsito que vai ter entre a casa do servidor e o trabalho e a volta. Ele vai levar e contaminar a família. O tribunal, então, está sendo favorável que, além da contaminação do servidor, que sua família seja contaminada. Que é o que eles já estão falando e já ficou garantido que o próprio toque, não é só a máscara. E se falar em máscara, em materiais aqui, já fez ser disso, disso. Nós já sabemos, inclusive, que o Tribunal de Justiça pôs as placas de acrílico na sala de audiência. A sala de audiência vai ser o lugar menos frequentado possível. Estão fazendo audiências virtuais. É o preso que está sendo ouvido de forma virtual. E o cartório? Uma corda de isolamento. Já foi falado por tantos aqui que esse vírus até anda. Esse vírus agora começou a andar. Então, o servidor está protegido? Não está protegido. O tribunal está tomando a mesma atitude do nosso presidente. Atitude genocida. E é isso que nós temos que combater. Não podemos admitir, em momento algum, que se volte a trabalhar enquanto não tivermos garantias científicas. Eu tenho um exemplo claro aqui na minha cidade, que é Cravinhos. Cravinhos está na zona amarela. Não estão fazendo mais exame aqui de Covid para que o prefeito dê uma satisfação à população eleitoral. Estão jogando exame em Ribeirão, falando que não tem. Hoje, a fiscalização estadual chegou na cidade. A cidade fechou. A cidade está fechada. O que se justifica, então, ele ter fechado a cidade? Então, o tribunal, a partir dessa atitude, ele está trabalhando para interesses de terceiros, de imobiliárias, para terem certidões que devem estar pressionando. Entendeu? Do comércio. E não é isso. Aqui se fala de vida. Aqui se fala dos servidores. Estou vendo aqui no nosso regional nosso a região 9, que é a região de Marília. Está um caos e vai abrir Marília. Ali vem Indracena, Andradina, que nós temos informações. E não é só isso, companheiros, que nós temos que passar a discutir também. Nós temos que passar a entender o seguinte. Quando eu prestei o concurso, não estava escrito que eu tinha que ter notebook na minha casa. E nós temos vários servidores que não estão recebendo salário, porque não tem condição de ter um material em casa. O STF fez um contrato ali e entregou os materiais para os servidores trabalharem em casa. O Tribunal de Justiça disse que não pode sair o material porque ele é protegido. Ora, então eu posso pegar o meu notebook, o meu computador, onde tem minha conta bancária, minha vida privada lá dentro e abrir para as pessoas. É essa a consideração que o Tribunal tem que comprar conosco? Quer dizer, o servidor, as favas? Não. E esse dinheiro também que estão descontando, porque vida é alimentação. Estão descontando dinheiro dos coletivos, não tendo condições de trabalho, em pandemia, institui covarde. Esse dinheiro está lá dentro já. Ele não está tendo uma perda desse dinheiro. Esse dinheiro já foi pago pelo governador. Ele pode muito bem começar a pagar. Se ele não quiser abrir mão do seu rico materialzinho, minimamente ele pode começar a pagar. E quando passar a pandemia, que nós voltemos a discutir isso daí. O que não pode é o servidor estar passando necessidade, porque muitos servidores têm maridos desempregados, estão sendo mais que arrimos de família. Então, isso também é vida. Isso também é necessidade. Isso também tem que ser bandeira nossa. Nós temos que cobrar isso do Tribunal. Podemos achar que, em algum momento, está certo. Não está certo isso, não. Sabe? Tem gente passando necessidade. Tem servidor passando necessidade. Criaram-se aí três castas no judiciário. É os servidores com mais de 60 anos, que eles vão ficar na sua casa, que tratam de pessoas do grupo de risco. Temos os servidores que estão sem trabalhar e os servidores que estão no home office. Esses servidores vão ser aí jogados como gado na linha de frente. E é isso que nós vamos entender. Eu tive uma ligação hoje de uma colega por mais de 60 anos, que a administração chamou ela para ir hoje trabalhar. Então, nós temos que deixar claro. Temos que ser mais cítricos. Temos que aumentar o tom da voz. Está certo? E, se necessário for, defendemos até a greve, se ela for necessária. Por que não? Porque nós temos que defender a vida. Vamos defender todos aqueles que não querem voltar a trabalhar, seja de um jeito ou de outro. Uma boa semana a todos aí. Obrigado, Dússia. Consegui falar? Estão ouvindo? Sim, pode falar, Joás. Bom dia a todos. Eu concordo com todas as falas, principalmente do alemão, que a gente não quer voltar, mas a gente tem que ter dados, argumentos para poder isso acontecer. Eu acho que essa live está sendo maravilhosa, os funcionários também estão participando, tem que fazer isso mais vezes, que eu acho que isso é a coisa mais importante que tem. E, diferente do tribunal, diferente do governo, diferente das prefeituras, nós vamos trabalhar com seriedade e apresentar os dados, que eu acho que isso é uma coisa muito importante. Funcionários que... E eu gostaria também que o Ribeiro desse o relato dele, porque ele teve Covid e ficou 11 dias no TI. E a gente viu o estado que ele estava. É uma coisa horrorosa, gente. Então, Ribeiro, na sua fala, por favor, conta a sua experiência, gente. Conta a experiência para as pessoas ouvirem, saberem o que acontece. Tá bom? Muito obrigada a todos. Tá bom. Bom dia, mesa. Bom dia ao pessoal que nos acompanha aí nessa live. Muito importante, aliás, dicas de passagem, né? Nessa nova realidade que a gente enfrenta. E também dizer o seguinte, que ao oficiar o Tribunal de Justiça, a gente tem muitas informações para repassá-lo. É claro que no ofício, ele não vai com as emoções ou com os sentimentos, ou com mesmo essa preocupação, né? Que os servidores têm nesse momento agora. Beleza? Então, a gente precisa levar ao tribunal subsídios, informações, dados. Por exemplo, links de páginas, informações da Organização Mundial da Saúde. Não que eles não saibam, mas a gente precisa fazer isso daí. Justamente porque, por exemplo, ontem saiu uma nota nos jornais que o interior passou em muito número de mortes da capital. Não que por isso a capital precisa abrir. Não, não. A gente é contra a abertura geral para todo o estado de São Paulo. Beleza? O que a gente precisa ter em mente também é que o tribunal está fazendo, sim, essa divisão, porque dividida é mais fácil, né? Claro que é para trabalhar da parte dele. Só que a gente precisa dizer ao tribunal que as condições ainda não são favoráveis ao retorno, não só pelo aumento do número de casos que está acontecendo. A curva não é ascendente, ela está crescendo, entendeu? O tribunal ainda não trouxe aparato suficiente aos prédios dos foros para que eles abrissem. Nós temos informações de colegas da administração que disseram que ainda não receberam material do Tribunal de Justiça, que é a informação que na sexta-feira parte do material vai chegar e a outra parte vai chegar no dia 9. Ora, então por que não prorrogar essa abertura dos prédios para quando todo o material estiver disponível? Oferecer segurança, de fato, às pessoas que vão trabalhar? Nós sabemos, não adianta falar que não, que as pessoas vão aos prédios dos foros. Quando abrir, as pessoas vão aos foros. Assim, quando eles vão no comércio, estão se movimentando, eles também vão sair para ir até aos foros para saber os seus processos, como que está, enfim. É um perigo muito grande de todos os servidores. Então, essa logística que o tribunal disse pela doutora Juliana, que está sendo feita, não está completa, não terminou, ela está inacabada. Ele precisa, primeiro, entregar todo esse material, oferecer e dar garantia a todas as pessoas que vão trabalhar, ao jurisdicionado, para depois falar num retorno. Então, a suspensão do retorno, agora dia 27, seria a medida mais adequada ao tribunal. Nós temos aí, no dia 24, uma nova avaliação do Plano São Paulo. Isso tudo pode mudar agora, de acordo, e o tribunal vai fazer o quê? Ele, na sexta-feira, na reunião, ele pode mudar todo mundo, falar, olha, agora não é mais essa região, vou abrir uma outra. Então, abrir agora fica muito difícil. Nós temos a questão também, como citado aí atrás, o desembargador Eduardo Siqueira, além de pessoas como ele, que pode chegar na porta do foro, desculpe falar, mas nós temos colegas também com atitudes idênticas, que pode exigir, mandar, obrigar, com outro servidor a retornar. Nós temos situações assim, nós temos que enfrentar essa realidade. A gente sabe que algumas pessoas vão trabalhar porque elas estão, entre as, ameaçadas, não, enfim, diretamente, mas você se sente pressionada, né, olha, você precisa voltar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse retorno agora. Por isso que esse retorno agora, ele é preocupante e não é possível. Então, quando o oficiário ao tribunal, precisa levar para o tribunal que o momento não é esse. Não há essa necessidade agora. Nós precisamos trabalhar com o possível levar para o tribunal, por exemplo, no caso de um prédio que tiver o servidor infectado, ele vai fazer a higienização do prédio todo? Ele tem condições de fazer isso? Como as empresas privadas estão fazendo? Olha, teve caso para higienizar todo o prédio? O tribunal não ofereceu isso. Então, a gente precisa tomar cuidado e ter muito em mente e levar isso para o tribunal. No ofício, todos os dados possíveis contrário à abertura nesse momento. Não dá para voltar agora. A gente mantém e insiste. Valendo dizer que eu falo aqui de Dracena, região de Presidente Prudente, também falo pela Açor Júris, e a nossa região, ela está na faixa laranja e vai voltar ao retorno do trabalho dia 27. Beleza? O que levou a região para a faixa laranja? Diminuiu o número de mortes, mas aumentou o número de casos consideravelmente. agora diminuiu o número de leitos, porque aumentou o número de casos. Daqui 10 dias, aumenta o número de mortes, porque já não há mais leito. É essa conta que o tribunal precisa fazer. Por hora, para mim, esse tipo de abertura é pressão ou do comércio, ou da OAB, ou, enfim, de muitos outros setores e menos pensar na vida. E a gente defende a vida. Obrigado a todos pela participação na live. Eu sou o Ribeiro, falo pela Sojúris, Baixada Santista e Vale do Ribeira. Apesar de estarmos aqui numa região onde é a zona amarela, nas últimas 24 horas nós tivemos 23 óbitos. Fizemos um total de 1.247. Tivemos 780 em dois novos casos. Total de 33.775. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte, nós temos que considerar o Estado como um todo e não fracionado como vem mostrando o tribunal. Nós lutamos sempre por direitos e melhores condições de vida.